E aí galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo galera? Hoje pessoal estaremos mais uma vez aqui com a participação especial da nossa mascotezinha, beleza? Então pessoal, mais um vídeo aqui de Tira Dúvidas HP, beleza? E a dúvida hoje pessoal veio da Bahia, certo? Dúvida de Juan Oliveira, só veio para você, mano, estamos juntos. Mais uma vez aqui com o auxílio do celular, galera, para estar lendo a dúvida. Beleza? Então pessoal, a dúvida é a seguinte, com o nascimento de Vitória, dominou agora o Seral Garanhão, chefe do Aras. No caso a dúvida é de Juan Oliveira, lá da Bahia. Beleza? Então, Juan e demais inscritos aí que tem essa mesma dúvida, beleza? Dominou. A ideia inicial era essa, usar basicamente só ele na reprodução, beleza? Só que como a maioria de vocês sabem, surgiram essas novas opções aí, da gente estar vendendo a tropa e estar fazendo um esquema diferente, beleza? Então aí, agora nossa meta é vender a tropa, certo? Por enquanto eu não vou estar colocando água nenhuma mais para reproduzir, entendeu? Minha meta mesmo vai ser vender a tropa, beleza? Para poder estar fortalecendo e como eu já tinha dito, né? Trazer os três animais, no caso Lua, Cristal e Bogdan para a Bahia aqui na cidade que eu moro. Estar fazendo uma questão diferente, tentar postar vídeo diário, colocar mais uma atividadezinha no Instagram também do canal, beleza? Então, basicamente é isso aí, mano. Por enquanto, a ideia da tropa é vender mesmo, tanto o Dominó quanto os outros, entendeu? Só vou ficar mesmo com Cristal, Bogdan e Lua, beleza? Espero ter respondido aí a dúvida e qualquer coisa pode mandar aí outras dúvidas, beleza, galera? Tamo junto aí, um forte abraço e que Deus abençoe a todos, é nóis! Tchau, tchau!